Sr. Primeiro-Ministro, eu não quero acreditar que as pessoas com quem fala na rua sejam diferentes daquelas com quem eu falo na rua, porque o Sr. Primeiro-Ministro diz que ninguém lhe quer perguntar porque é que entrou este Secretário de Estado ou saiu aquele. Se as pessoas não lhe querem perguntar, isso é mau sinal. É sinal que talvez sintam que o Sr. Primeiro-Ministro não quer ouvir essa pergunta, porque não há aqui ninguém que possa desmentir. A todos nós perguntam, e bem, porque se preocupam, porque a exigência com a composição e a ação do Governo é um sinal de maturidade democrática, porque as pessoas se preocupam que se o Governo não faz o trabalho de casa com os seus Secretários de Estado, pode também não estar a fazer o trabalho de casa noutras coisas, igualmente ou ainda mais importantes, porque as pessoas estão a observá-lo com muita atenção, mais do que qualquer um ou uma de nós aqui neste hemiciclo. E o que as pessoas querem saber não é se o Sr. Primeiro-Ministro tem a verve retórica necessária para responder aos deputados e às deputadas da oposição. Isso não é novidade. As pessoas querem saber se têm a humildade, é essa a palavra, a humildade, de reconhecer que quando as coisas não estão bem, precisam de ter procedimentos novos. E acabou de nos dizer aqui que quer ter procedimentos novos. Pois bem, eu faço-lhe uma proposta. Não deixe de fora a Assembleia da República desses procedimentos. Talvez seja a altura de, vou ler, instituir a prática no quadro do debate sobre o Programa de Governo, ou seja, antes da plenitude de funções, de os Ministros e as Ministras fazerem audições individuais nas Comissões Refletivas no Parlamento. Isto está no programa do seu 22º Governo e no programa do PS de 2019, página 35. O que eu estranho é que tenha saído do programa do PS e do Governo de 2022. Ou seja, quando se estava a pedir uma maioria absoluta, ao mesmo tempo estava-se a diminuir o nível de exigência. Mas há uma boa oportunidade de corrigir esse lapso. O LIVRE apresentou, e assim se vê a diferença entre quem a tempo apresentou uma proposta de revisão constitucional, que está agora em curso, e quem pede à agência de publicidade qual é que é a melhor altura de fazer uma moção de censura, a proposta de que Ministros e Secretários de Estado venham ao Parlamento antes da confirmação. Como, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de experimentar quando estava no Parlamento Europeu e comissários e comissárias vêm ao Parlamento Europeu antes da confirmação. Portanto, o que é preciso saber agora é se o Governo tem a humildade de aprender com os erros. Não é se responde num debate de moção de censura de maneira a demonstrar que tem verve e sentido de humor e tudo o resto. Portanto, isso neste momento interessa pouco aos portugueses e às portuguesas. A humildade de um Governo em maioria absoluta reconhecer que até agora foi o mais instável dos seus Governos, isso sim interessa aos portugueses e às portuguesas e interessa que a nossa democracia dê um salto de qualidade. E, portanto, é saber se vamos aproveitar este processo de revisão constitucional para que esses novos procedimentos não fiquem apenas entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Presidente da República, mas não possam excluir a Casa da Democracia.